A CIDADE NO BRASIL 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 MULHER A CIDADE NO BRASIL 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 quando estava doido sim, está bom como? está bom está bom, sim diga obrigado Jesus bem, Jesus Cristo é o mesmo quanto é hoje no eternamente obrigado Senhor vai jovem, está livre úlceras e dores na garganta como? está ficando pesado aqui na garganta, nem para engolir a água, não conseguir sai 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 dela não vou te manchar ser curado peço essa água deixa a mulher beber pode beber está livre como? estou bem diga obrigado Jesus obrigado Jesus vai, está livre dores na water gastrite a quanto tempo? já passa dores já não na dog está na pena minha vida não é? Tchau. Estou livre. Vem. Mexe. Estou bem. Por favor, coloca na boca. Estou bem, graças a Deus. Diga obrigado a Jesus. Obrigado a Jesus. Vai, está livre. Não compreende a matéria na escola e pede graça para trabalhar. Vai, já está. Isto aqui de quem é? Meu. O irmão é curandeiro. Sim, sim. E quer deixar. Sim. Isto que... Para que serve? Serve para fazer consultas. E por que quer deixar? Quero deixar porque já não aguento. Está vendo? Mesmo os curandeiros, eles sofrem. Só Jesus pode dar paz. Amém. E são Jesus. Livre. Está livre. Neutralize. Está livre. Traga ao jovem. Diga, eu renuncio às obras de feitiçaria e do curanderismo. E aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu viverei para ti, Jesus. Todos os dias da minha vida. Obrigado por salvar a minha alma. Amém. Amém. Já está livre. Amanhã, passar pela secretaria da igreja, vir aqui amanhã, eu quero oferecer uma Bíblia autografada para si. Obrigado. Está bem. A partir de hoje, que Deus te prospere e abra portas de bênçãos, trabalho e luz. Obrigado. Vai, está resolvido. Não consigo conceber, te fide no pé. Sim, vai. Livre. Não consigo conceber, te fide no pé. Não consigo aprovação na faculdade. Livre. Nunca se filmou na faculdade. Sim, excelline. Sim,せ a palavra. Música De onde é que vem? Dinha mãe. E o que está acontecendo? Tem problema de mioma. Eu tenho sangue urinária, eu nem consigo conceber. Liff! Liff! Sai dela, do Espírito das Trevas. Os miomas desaparecem. Pum! Em nome de Jesus. Está livre. Vai conceber e será mãe. Prepare-se. O marido abandonou a mamãe por outra mulher. Receba a restauração. Espere a restauração. Ainda a dormida. Ainda não, eu não vou. Vai, Estani. o que está acontecendo desde o dia que eu usei essa roupa de graduação tem acontecido coisas não muito boas na minha vida dois dias depois da minha graduação perdi minha mãe quando desde que graduou eu sou essa roupa perdeu sua mãe dois dias depois dois dias depois sinto até problemas com a gravidez este é o meu mês de parto este é o mês de parto e o bebê já não mexe já não mexe eles também os espíritos querem matar o bebê olha para mim mulher de onde é que você vem e a irmã fez ensino de geografia Ernestina Marcos João Mousa Jesus vai te libertar hoje e a irmã terá um parto saudável e não morrerá mais ninguém a partir de hoje notou quando eu falei convosco sobre espíritos de feitiçaria e destruição só porque a irmã graduou na família quantas pessoas na família já graduaram ninguém ninguém tem a perceber quando você é o primeiro a quebrar as as barreiras esta irmã é a primeira na família a graduar e havia um marco havia um uma limitação na família assim que ela graduou dois dias depois a mãe morre o bebê dela já não se mexe na essa prática está ver iam dar nada do morte e depois teriam que fazer uma operação que custaria a vida dela tudo isso porque ela graduou só ver o mundo em que nós vivemos só porque você estudou está graduado mas graças a Deus pelo nome de Jesus Cristo graças a Deus graças a Deus que temos solução em Cristo e esta irmã será liberta e terá um bebê saudável e um parto saudável e um emprego estável e uma família e um lar abençoados obrigado e a partir de hoje a irmã será a linha frontal a primeira linha geracional da família a experimentar glórias as quais todos a partir de hoje poderão já estudar, graduar, casar e prosperar e a partir nome de Jesus nome de Jesus o bebê recebe a vida e eu quebro a maldição sobre a fé dessa mulher que seu espírito de destruição e de morte e de venceria alargue para sempre está livre mulher sinta agora como está se sentir? está tudo bem sentes ela mover-se? sim sentes agora? sim diga obrigado a Jesus terá um parto saudável, normal e há de vir com esse bebê para agradecer ao Senhor também esse não essa esse é o rapaz obrigado há de vir com ele saudável, lindo e abençoado tua família tua família está livre de todo o mal a partir de hoje muros de fogo a tua volta prospere prospere e brilhe parabéns 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 O que está acontecendo? Tenho um problema dos pés. Tenho um problema de tremer. Tenho... Bato muito drogas. Drogas. Drogas e álcool. Quero deixar de fumar drogas e álcool. Você vê esse jovem, está tremer. Neste momento não é o poder de Deus, não. É que ele já está consumido pelas drogas. Você vê... Se ele não viesse para a libertação, ele morria. Mas Jesus vai restaurar um jovem, assim como ele está. Jesus vai restaurar ele. Jesus vai te restaurar, vai te libertar, vai te curar. E não voltar mais para o mundo das drogas. E viverá para Cristo, está bem? Isso! Jesus vai te explicar. É como ele está estudando. Música Amém. Amém. Amém.